Que bom! Você tem interesse na área de licenciatura em matemática e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! A matemática é uma das ciências mais antigas da humanidade. E a partir dela, as sociedades evoluíram muito ao longo da história. Ela está presente em quase tudo o que fazemos, das atividades mais simples, como quando pechinchamos um desconto numa loja, até situações mais complexas, como o processamento de dados do chip que faz o seu computador funcionar. A matemática envolve um mundo de descobertas, porque quando se estuda quantidades, medidas e variações, por exemplo, é possível entender certos padrões, formular conjecturas e antecipar resultados. Vai muito além de fazer contas. Estimular os alunos a essas descobertas é o papel do professor de matemática. Por isso, além de dominar os conteúdos próprios da área, ele precisa dominar também procedimentos pedagógicos capazes de motivar os seus alunos. No Claretiano, você vai encontrar tudo isso para evoluir o seu talento na docência em matemática. O seu aprendizado é facilitado no Claretiano, porque todos os conhecimentos são trabalhados em conteúdos e atividades que envolvem diretamente a educação matemática e as tendências pedagógicas nesta área, o que vai lhe dar mais segurança para preparar suas aulas e motivar os seus alunos. Olha só! Depois de aprofundarem seus conhecimentos sobre os conteúdos matemáticos presentes na educação básica e nas ciências da educação, nesta atividade, os alunos trabalham com o uso da tecnologia no ensino da matemática. Com a aplicação da informática e de outras mídias em sala de aula, eles criam atividades atraentes que vão envolver seus alunos e estimulá-los às infinitas descobertas que a matemática permite. Muito bom, né? E olha, esta é apenas uma das atividades que trabalha modelagem matemática e práticas docentes na área. Viu como o Claretiano facilita o seu aprendizado e vai permitir que seu talento como professor de matemática evolua muito? Agora é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!